Olá, chicos! Estamos aqui em... Jardim japonês. Jardim japonês. Jardim japonês. Então, gente, com a Jéssica, que já mora aqui em Buenos Aires, a gente tem um espanhol mais variado. É lá, tica, laca, tica, laca, tica. Olha só esse pórtico aqui, ó. Já é incrível, gente. Já tem uma foto aqui com esse sol se pondo aqui, ó. Maravicherry. E a gente vai caminhar aqui e a gente mostra tudo pra vocês, ok? Vem com a gente. Mas antes da gente ir pro Jardim japonês e mostrar tudo pra vocês, vamos fazer o seguinte. Você que chegou aqui agora, corre na nossa playlist, que tá aqui embaixo no link, pra ver todos os outros dois vídeos que a gente fez, porque a gente passeou muito por Buenos Aires, gente. A gente tá fazendo tudo a pé. Tá incrível. Se perdemos, tem muita história boa pra contar. Então faz o seguinte, vai lá assistir os outros episódios. E pra você que já acompanhou todos os outros, vem com a gente, porque esse vídeo tá maravicherry. Gente, aqui tem um poço pra você jogar moeda e fazer o pedido. Só não pode, ó, por favor, não arrojar monedas aqui. Ok, Jéssica, entendesse? Eu já tô querendo pular aqui, mergulhar essa moeda do meu bolso. Não pode, Jéssica. Ó, tem 25 centavos ali. 20? Aham, ali ó. Olha só essa paisagem, gente. Muito tranquilizadora. Essa aguinha caindo, dá vontade de fazer um xixizinho. Delícia! Vamos lá. Olha, gente, vocês estão vendo que tem uma casinha lá no... Eu vou tentar dar zoom aqui pra vocês verem, ó. É uma casinha de Smurfs, gente. Olha só que bonitinha. Será que tem Smurfs lá dentro? Não sei, né? Não dá pra saber. Música 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 Gente, olha que legal Essa árvore Além de linda, dá pra fazer um super balanço ali Que eu vou deixar como sugestão Da pessoa paga Que dá pra fazer muito bom O Marlon já tá batendo as fotos dele Sigam lá, arroba Marlon Valdres Vou deixar aqui na tela pra vocês O nosso modelo Porque quem vem pra Argentina é convidado pra fazer foto modelo É internacional já nessa Mária Fala sério, né Já ser convidado pra fotografar por agências Não é qualquer um, tem que ter uma barrinha sexy Música Música Samara, chegaste no teu habitat natural, né Cadê o poço? Música Amigos, se tem uma dica que eu posso dar pra vocês é Garanta que seu celular esteja super carregado Ou leva sua câmera fotográfica Porque tem muita coisa massa pra registrar Muita foto pra fazer Muitos vídeos Foram os momentos pra viver ali Além das lojas e restaurantes que tem ali Vale muito a pena e tem que aproveitar Música 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 Gente, essa musiquinha que parece a musiquinha do Pokémon Eu ficava tocando direto lá Era muito relaxante Maravilha Maravilha Jeremi Gente, eu queria gravar uma imagem linda pra vocês Uma imagem conceito Tava ventando o dia inteiro Mas quando eu fui gravar Parou de ventar Mas é isso aí Música Gente, não sei se tá dando pra ter noção Do quão maravilhoso é esse lugar Tão incrível, lindo E instagramável e maravilhoso Sério, muito lindo mesmo Música Sério, tá ali na Argentina é tão incrível Porque você vai em vários países Ao mesmo tempo estando em uma só cidade, sabe? Então, assim, ó Maravilhoso Surpreendi com o Jardim Japonês, gente Música Música Tradução Nós estamos partindo para o espaço sideral Tomara que dê pra entrar, mas, né? Se não der também, a gente bate só de fora Chamos que não Agora a gente vai andar 5 milhões de quadras Não, e a gente tá A gente começou uma brincadeira aqui, né, gente? A gente pega e conta quadras A gente tá na quadra Um, um, dois, dois Daqui a pouco tá lá na quinta Daqui a pouco se perde Ninguém sabe nada Olha que lindo, gente Ali atrás, ó Um portão do Jardim Japonês Com um só abduzindo todo mundo Sim Gente, muito bonito lá dentro, né? Mas vamos continuar Que o Marlon tá lá na frente Ele acha que a gente abandonou ele Coitado É que esse sol tá muito bonito, gente Daí fica pegando, assim Fazendo umas imagens bem legais Favorecendo muito Ó, ó, que massa Verdade Então tá, quando a gente chegar lá A gente vem Tchau Gente, o que dizer do trânsito de Buenos Aires? É uma loucura Ninguém entende nada Todo mundo passa sinal vermelho Sinal verde Passa pedestre Passa ônibus E moto atropela E vai e vem Um lado quando a sinaleira tá fechada E abre do pedestre Mas aí pode entrar É muito confuso, gente Tem que cuidar pra não morrer atropelado, gente É muito fácil Haja seguro-saúde Pronto, amigos A gente já chegou aqui no Planetário Estamos com esse sol quase saindo Bem gostosinho Bem gostosinho Tá friozinho aqui E a gente tá chegando aqui, ó Aqui tem as meninas O Marlon Brando Deixa eu virar aqui pra vocês verem o Planetário Muita grama Maravilha Então, amigos, não conseguimos entrar no Planetário Porque você tem que comprar os ingressos com antecedência Então, se você tem viagem marcada pra lá Quer conhecer o Planetário Quer entrar lá Ver como é que é Já entra no site deles E compra o ingresso com antecedência, ok? Aquele grandão ali Olha só esse lugar assombrado Quantos espíritos vocês acham que tem aí? Conta pra mim Quantos tu acha, Marlon? Ah, eu acho que não cabe muito, não Olha só que legal Bom, amigos, essa é a parte que eu tô mostrando É a parte do passeio Rose del Garden A gente não foi lá Apesar de ser um lugar muito bonito Não era a época das rosas Então a gente só passou por ele E continuou a nossa caminhada até o bairro Tino Então, gente, a gente chegou aqui no bairro Tino Mas a gente não tem muito o que mostrar Porque tá de noite Quase não dá de ver nada, né, Marlon? Quase não dá de ver nada Porque tá de noite, né? Tem umas estátuas aqui meio doidas e tal Mas quase não dá de ver nada A gente vai ter umas fotinhos Depois eu vou postar lá no Instagram pra vocês Mas se a gente ver alguma coisa mais legal A gente faz um vídeo Pra mostrar que nem aqueles painéis ali do outro lado Amigos, vocês podem ver que a gente tá tudo com cara de zumbi Sim, a gente tava andando desde manhã A gente fez o nosso roteiro todo a pé O bairro Tino é um pouco longe Na verdade, é bem longe A gente andou muito até chegar lá, né? Mas no caminho inteiro Como vocês viram nesse vídeo E no vídeo anterior Tinha todos os lugares que a gente queria parar e tudo mais Estávamos muito cansados Mas eu fiquei bem feliz de chegar lá Apesar de não conseguir bater minha foto lá no pórtico Que tinha maravilhoso Batemos fotos em dragões e tudo mais E corre lá no nosso Instagram Pra ver todas as fotos Mas segue aqui o vídeo Porque tem mais coisa pra você Bom, gente A gente comprou o Melona, né, gente? Não podia faltar O Marlon já comeu tudo dele Eu queria filmar, mas... E aí, Marlon, bom? É da Noninho Da Noninho? Hum O meu é de manga Olha só, gente Eu vou comer melão, manga Não sei, eu acho que é manga Vou comer o meu, tá, galera? Olá, Jéssica Mostra pra gente o que que tu pediu Então, a gente pediu, assim, um ravioli Um ravioli de calabazén A gente vai dividir uma carninha, um bocadinho De novo? Tu vai aguentar comer carne? Meu Deus! Uma saladinha simples Aham, salada, só pode dizer que pediu, né? Uma cervejinha argentina Porque eu tô amando essa cerveja Depois a gente vai mostrar o que que eu e o Marlon vamos comer, tá, gente? Até depois! Galera, eu e o Marlon, a gente acabou de descobrir que tudo que a gente queria fazer Tava atrás do nosso hotel, né, Marlon? Ou seja, era só virar uma quadra E a gente dava voltas e voltas na cidade pra chegar nos lugares Porque o Google controlava a gente Mas olha, obelisco e tudo mais Tudo atrás do nosso hotel Levamos o quê? Pau no cu! Gente, eu pedi aqui uma pizza Mas ela é tão levinha, uma massa tão pequenininha, gostosa, com muito queijo Olha, Samara, faz aí o truque de mágica pra ver se vai funcionar Vamos ver, né? Só não vou virar Olha isso! Olha isso de queijo! Nossa! Fiquem aí com vontade, é Porque a gente vai comer isso daqui Eles vão ter que me ajudar a comer Porque eu pedi o grande e veio tudo isso Mas agora eles vão ter que me ajudar a comer Um potinho, gente, se inscreve no canal Se inscreve no canal Não tô te pedindo nada Se inscreve no canal Ih, você se inscreveu? Então tá bom, se inscreve Tchau! 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 Tchau!